Tava aqui dando uma olhada nesse vídeo, né? Um vídeo um pouco antigo que a Globo quer apagar do YouTube. Eu tava vendo aqui então essa matéria do Fantástico. Sobre esse multimilionário, Johan Yesh, um nome estranho, sueco. Que o cara comprou hectares e hectares lá na Amazônia. Que somados dá o tamanho da cidade de São Paulo. E o cara comprou através de um esquema de ONGs. Ele é diretor de uma ONG, tá? E que teoricamente busca a preservação dessas áreas na Amazônia. E aí o cara com esses escambalachos de ONG, ele é proprietário lá de hectares e hectares na Amazônia. E a matéria do Fantástico estava falando justamente que a ABIN, acho que é a Agência de Inteligência Brasileira, tava dando uma investigada na história desse cara. Por que ele comprou tantas terras, que estoura essa de ONG. E bem suspeito, né? Que o cara comprou hectares e hectares porque ele é um amante das árvores e dos insetos e dos bichinhos. E ele quer preservar a Amazônia. Que felicidade! Então, ressalta mais uma vez que Bolsonaro estava certo, né? Quanto às suas preocupações em relação às tais ONGs, né? Quando Bolsonaro começou a criticar as ONGs e cortar as verbas e tal, né? A galera toda, né? Do contra, né? Ah, Bolsonaro é maluco. Bolsonaro está exagerando. As ONGs são boas. As ONGs realmente estão lá para preservar. E essa teoria da conspiração do Bolsonaro, de que as ONGs estão ali para... Na verdade, com outros interesses. Com interesses nos minérios da Amazônia. Isso aí é teoria de conspiração. As ONGs estão lá para fazer a caridade mesmo, né? Todo mundo criticou o Bolsonaro em relação às ONGs. E principalmente a própria Globo, né? Que fica atacando o Bolsonaro em relação a isso. Inclusive até o vídeo passado que eu fiz, retrasado, né? Sobre que estava lá o índio Rouanei, né? Rouou alguma coisa. Eu não consigo decorar o nome desse índio. E a Globo, né? Falando que o índio está decepcionado. Que a comunidade indígena está decepcionada com as atitudes do Bolsonaro e tal. Puxando o tapete do Bolsonaro novamente, né? Enquanto que a própria Globo, nesta matéria antiga, né? Fez aí uma matéria justamente sobre a questão das ONGs e de como que há interesses internacionais por detrás da situação. Os caras estão interessados nos minérios que existem na Amazônia. Não tem nada de preservação de árvores e de meio ambiente índios. Nada. O interesse são os minérios. A própria Globo fez uma matéria a respeito disso. E hoje em dia, esta mesma Globo é que critica o Bolsonaro quando ele levanta essa questão acerca das ONGs. Então, é essa grande incoerência. E eu vou deixar... Eu tive que tirar o áudio aqui, né? Para não bloquearem o vídeo. Eu vou deixar na descrição essa matéria. Para vocês darem uma assistida. Como que realmente, né? Os caras têm esse interesse. Se o multimilionário sueco está interessado em preservar as árvores e os bichinhos. Pelo amor de Deus. O cara está interessado realmente nos minérios que existem justamente nas áreas que ele tomou posse. É uma área riquíssima em minérios. Esse é o interesse verdadeiro. E durante aí os últimos 10, 20 anos, né? Essa loucura aí de ONGs e interesses internacionais estava rolando solta. É... Demarcação de terras indígenas. Tudo conversa fiada. Grande interesse são os minérios e... Os caras estavam tomando conta. E ninguém falava no assunto. Ninguém abria a boca. Ninguém discutia. Botava em debate. E agora o Bolsonaro chegou. Arrasando com essa brincadeira. Acabou. Acabou a palhaçada. Acabou essa... Essa... Política indigenista. E... Essa... Esse circo que estava rolando ali, né? Graças a Deus. Bolsonaro está... É... Tornando pública essa... Esses dilemas que a gente não conhecia, né? Está trazendo ao conhecimento do povo. E está literalmente lutando contra o avanço dessas políticas. Então... Confiram essa matéria. É bem interessante. Eu vou deixar na descrição para vocês tomarem conhecimento. Um abraço. Tem peloơm Brasil... Tem... Tem. 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 E tem.